Sério, vida, é muito bom fazer isso, mano Principalmente quando eu fico com muito, muito tesão, sabe? Aí parece que eu faço com mais vontade, porque, né? Tipo, eu sei me satisfazer, sabe? Aí eu faço com mais vontade, ento? Vou te foder, mas não divulga nada Quando me vê nem ficar descassel É minha piranha, não minha namorada Então pega a visão que hoje o pai tá cruel Pega a visão, Eric, tá cruel Pega a visão, TH tá como? Da Marconi é pro motel Fala aí, Saladiel Nós convoca essas cachorras Skank, Jack e de mel Da Marconi é pro motel Fala aí, Saladiel Nós convoca essas cachorras Skank, Jack e de mel Da Marconi é pro motel Fala aí, Saladiel Nós convoca essas cachorras Skank, Jack e de mel Tá bom, comida Não se assustar não, não se assustar não com o tamanho do negoção Não se assusta não, não se assusta não, não se assusta não com o tamanho do negoção Não se assusta não, não se assusta não, não se assusta não com o tamanho do negoção Vai caralho, vou te foder mas não divulga nada, quando me vê nem fica descassel É minha piranha não minha namorada, então pega a visão que hoje o pai tá cruel Pega a visão Eric que tá cruel, pega a visão tem a gata como Da Marconi é pro motel, fala aí Saladiel, nós convoca essas cachorras, Skank Jack de Mel Da Marconi é pro motel, fala aí Saladiel, nós convoca essas cachorras, Skank Jack de Mel Da Marconi é pro motel, fala aí Saladiel, nós convoca essas cachorras, Skank Jack de Mel Oh, ava, convida Eu não sabia que era tanto assim não Não se assustar não Não se assustar não Não se assustar não com o tamanho do negoção Oh Não se assustar não Não se assustar não Não se assustar não com o tamanho